Depois de muitos meses eu joguei time fechado, foi mó legal. Cara, time fechado só é bom quando você é time de zoeira, tá ligado? Pirando isso, eu não gosto não. É, filho, já era. Já era, meu filho, já era, já era. Conseguiu pontuar, conseguiu, mas não foi suficiente não, já ganhamos o jogo. Vida que segue, vô. Peste e flab só. Óculos de tacar ainda vale a pena no blá blá? Eu uso, Rafael, até hoje.